Tá aí? É que eu tô guardando esse lugar pro João. Por quê? Porque ela quer ficar perto do namoradinho, né? Para com isso, velho. Ele não é meu namorado, não. Juro, velho. Mano, é sério. João e Gabriela, não dá pra vocês ficarem de conversinha no meio da água. Se eu fosse você, professora, separava esse casal aí, viu? Muito chato. Que casal? Eu quero ser chamada pra esse casamento, hein? Eu vou ser a madrinha. Gente, a gente é só amigo. Ah, amigo? Só se fosse um amigo colorido, né? João, bora comigo no sétimo ano buscar o negócio? Eu ir. Bora. Ué, não vai pedir permissão pra namoradinha, não? Permissão. Gabi, tô indo ali no sétimo ano, viu? Uhum. Rapaz, esse cara é gado demais, viu? Gente, se tivesse que casar com alguém da sala, quem vocês escolheriam? A Gabi, né? Ela é minha melhor amiga. Tá namorando. Tá namorando. Não sabia. Ô, gente, é zoeira, galera. Que foi, Gabizinha? João, que foi fazer do pôr com a Samanta, aquela talarinha.